Olá, internauta! Eu estou aqui hoje para falar de um confronto espetacular que aguarda todos os torcedores neste domingo. Brasil e Espanha. Finalmente este duelo tão esperado, um duelo que já foi falado por vários treinadores, inclusive o Oscar Tavares, depois da vitória do Brasil sobre o Uruguai por 2x1. Ele falando que esse confronto seria um marco, um marco mesmo para a história do futebol mundial. E agora, neste domingo, nós vamos ter Brasil e Espanha jogando no Maracanã às 19h para saber quem será o grande campeão da Copa das Confederações. Brasil que chega muito bem a esta final, apesar de ter tido alguns problemas ali contra o Uruguai, não conseguiu apresentar um grande futebol, ficou muito pressionado pela marcação do Uruguai, a forte marcação exercida pela seleção comandada por Oscar Tavares. Mas mesmo assim, na individualidade, na técnica mesmo, a purada de Paulinho, que subiu mais uma vez, apareceu como elemento surpresa para fazer aquele gol e colocou a seleção brasileira na grande decisão. O Brasil que venceu todas as suas partidas já vem de cinco vitórias consecutivas. Ganhou lá, começou aquela campanha vencendo o Japão por 3x0 em Brasília, depois conseguiu vitórias sobre o México, uma vitória também importantíssima sobre a Itália por 4x2 e depois venceu o Uruguai por 2x1. Chega a esta final um grupo mais fortalecido, um grupo mais coeso. O Filipão, aos poucos, vai conseguir encontrar uma equipe ideal para o Brasil. Isso passa muito também pela manutenção da equipe. Ele tem testado constantemente estes jogadores, montando uma base ali, formada por Júlio César, Daniel Alves, Thiago Silva, Davi Luiz. Também ali na outra lateral, o Marcelo, meio de campo formado por Luiz Gustavo e Paulinho. E também por Oscar, que é ali aquele homem mais criativo do meio de campo brasileiro. E também ali na frente, o Hulk em uma ponta, o Neymar na outra e o Fred ali, o homem gol, o homem referência da seleção brasileira. Obviamente, o Brasil precisa encontrar um esquema de jogo melhor para parar essa fortíssima Espanha, que passou, avançou a grande decisão da Copa das Confederações, após uma vitória nas penalidades máximas sobre a Itália por 7x6. O jogo ficou 0x0 no tempo normal e a seleção espanhola acabou avançando, é a grande decisão. Uma partida espetacular realizada ali em Fortaleza, no Castelão, onde o público vaiou bastante a seleção espanhola, porque o brasileiro está assim, também com o pé atrás, mas também não tem muito receio da Espanha. Vamos ver como vai ser essa final, como vai ser o comportamento também da torcida, que promete dar mais um show no Manacanã. Então, esse confronto vai ser inédito, realmente uma final inédita de Copa das Confederações, uma final inédita também no evento da FIFA. O Brasil que vai em busca do tetracampeonato da Copa das Confederações, enquanto a Espanha vai em busca de ser o primeiro título desse torneio, que é um torneio preparatório para o Mundial de 2014. A Espanha, que não perde há 29 partidas, é atual bicampeã europeia e também campeã do mundo. A Espanha, que é um time espetacular, que tem o meio de campo formado por Xavi e Niesta. O que peca ali na Espanha, o que falta realmente é aquele homem gol, o homem referência, que não tem. Fernando Torres está ali, Davi Vídea também está ali, mas não conseguem render realmente aquilo que eles sabem com a camisa da seleção. Então, o técnico do boss precisa melhorar mais essa questão tática da equipe, que é uma equipe realmente primorosa. Xavi e Niesta, jogadores espetaculares. O Brasil tem que tomar muito cuidado com essa equipe. E também lembrando que a Espanha sofreu apenas um gol nessa Copa das Confederações, então o ataque brasileiro ali vai ter muito trabalho para tentar penetrar, mas nessa defesa muito imponente da Espanha, mas a gente como brasileiro acredita que a seleção pode realmente ir contra mesmo, tentar essa vitória, tentar honrar as tradições brasileiras, principalmente por jogar em casa e jogar dentro do Maracanã. Vamos aguardar aí como será essa grande decisão. E é claro, você vai saber de tudo, tudo mesmo sobre Brasil e Espanha no superfc.com.br. Lá você não vai perder nenhum lance, nenhum detalhe dessa partida. Fica o convite a vocês e até a próxima.